Essa é minha parte do raso, tanta merda mano por mim passada Só de dinheiro mano já me basta, venho do chão, não sigo a manada Gratidão por cada meta alcançada, jogo com massa tipo o ajudante do pedreiro Linha dos vinos só que me inspirou Acho que o raso é moz, mano é o mesmo, então só quero dinheiro Primeira sorte dos cota, então gajo só aprende com manos que só chamam cota Eu me perco em mim, porque meus sonhos são mundos Puxo uma ruga com taco de palco e mais que um dia recebo a minha parte Eles só dizem só vida chitique, mano com nada te ajudem Ti só quero uma herança, quando te vere só numa lanche Quando só te chamam puto, perdido percorrer o teu caminho, bro Caminho sozinho, ligue pra mundo, faça isso mano, foco no dream Eu venho de baixo, bro, já dormi no chão, meu bro Tentinha batalma, não, com lágrimas cria meu mundo Já tive a beira da morte, mas nunca falei para o mundo Tudo que eu passei no escuro Eu tive a beira da morte, eu, mas nunca falei para o mundo, bro Tudo que eu passei no escuro, eu Mano, eu venho de baixo, nem tinha nada Com lágrimas cria meu mundo, a beira da morte Mano, eu venho de baixo, nem tinha nada Manda pra mim era como ilusão, mesmo sabendo que tinha montão Eu agradeço a Deus e a minha força de vontade Fogo no job, pra ter mais valor e valor no bolso É mim, você só exige respeito, mano, isso vos dou sem esforço Eles só dizem, só vida é chitique, mano, com nada te ajudem Ti só quero uma herança, quando te vere só numa lanche Quando só te chamam puto, perdido percorrer o teu caminho, bro Eu agradeço a Deus e a minha força de vontade Eu venho de baixo, bro, já durmi no chão, meu bro Não tinha batalma, não, com lágrimas cria meu mundo Já tive a beira da morte, mas nunca falei para o mundo Tudo que eu passei no escuro, já tive a beira da morte Eu, mas nunca falei para o mundo, bro Tudo que eu passei no escuro, eu Mano, eu venho de baixo, nem tinha nada Com lágrimas cria meu mundo, a beira da morte Mano, eu venho de baixo, nem tinha nada Mano, eu venho de baixo, nem tinha nada